O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas, refugiar a minha alma. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas, refugiar a minha alma. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas, refugiar a minha alma. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas, refugiar a minha alma. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas. E dá-me paz em meu descoço. E dá-me paz em meu descoço. E dá-me paz em meu descoço. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas, refugiar a minha alma. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas, refugiar a minha alma. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas, refugiar a minha alma. E dá-me paz em meu descoço, e abraçadas tranquilas, refugiar a minha alma. Amém.